Olá amiguinhos, tudo bem? Amiguinhos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Quem será que escolheu o lanchinho da Lícia hoje, gente, que a Lícia vai levar no primeiro dia de aula depois das férias? Gente, será a nossa amiguinha Jani, né Lícia? É isso aí. Ela pediu umas lancheirinhas muito fofas e você que também quer que a sua lancheirinha apareça aqui no nosso canal, já deixe a sua sugestão de lancheirinha, tá? Se inscreva no canal se você gosta e ama esse tipo de vídeo, deixe o nosso like aí, não esqueça, né Lícia? É isso aí. E ative em cima das notificações para não perder nada. Então bora para o vídeo! Bora! Então vamos começar, gente, a montar essa lancheirinha maravilhosa, né? E aí, gente, a amiguinha Jani deu a ideia da gente fazer um pastel em forma de estrela, só que como a gente não tem um moldezinho para a gente cortar, né, o pastel em forma de estrela, eu resolvi desenhar uma estrela, né? Então eu juntei as duas massinhas, desenhei uma estrela, não ficou perfeito, como vocês podem ver, eu não sou de desenhar muito bem, mas eu tentei, ficou até mais ou menos, né? Aí eu cortei com uma faca, né? Depois, gente, eu peguei e tirei essa parte, é muito satisfatório! Aí eu puxei ali, né? Foi bem difícil de tirar porque elas grudaram, tiraram, né? Tirei ali as duas, né? Aí dividi, gente, coloquei uma carne, essa carne, gente, é bem macia, tá? Ela é do churrasco que a gente fez e daí sobrou, eu dei uma fritadinha e ficou bem, bem, bem macia. Ela é uma carne maravilhosa, ali você vai amar. E aí eu coloquei a outra parte do pastelzinho por cima, né, da estrelinha, e daí fechei esse pastel, gente, bem com cuidado, né, para ele não desmanchar, porque ficou bem diferente esse pastel. E aí ficou uma gracinha, gente, vocês vão ver depois que ele fritou um pouquinho demais, mas nada que interfira no gosto, né? Ficou uma delícia mesmo assim. Aí, gente, agora a próxima comidinha da Lícia vai ser um docinho, né? Amiguinha da ideia da gente fazer pão em formato de coração com qualquer recheio, né? Eu acho que foi com qualquer recheio, com Nutella, gente, desculpa. E aí eu vou fazer, gente, agora esses coraçõezinhos, olha que coisa mais fofinha, eu dei duas fatias de pão, aí peguei Nutella, gente, e passei no coração ali, aí passei também, gente, um pouco de confeitozinhos, assim, bem fofinhos, em forma de estrela também, para combinar com o pastel, olha só que amor. Espero que fique uma gostosura esses pãezinhos aí. E aí fechei o sanduichinho doce para a Lícia, gente, olha que coisa mais fofinha que ficou, né? Muito, muito fofa, eu amei. E daí, gente, para deixar mais lúdico, mais fofinho, eu coloquei esses olhinhos felizes, porque, afinal de contas, duas semanas de férias, né? Então agora a Lícia está feliz em voltar, porque ela descansou bastante. E aí, gente, olha que fofura essa lancheirinha nova que a gente comprou, vocês não têm ideia de como ela é fofa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem, ela também, e nos comentários, tá bom? E daí, gente, aqui, ó, o pastel da estrelinha, né? Aí, gente, os pãezinhos doces, né? Em forma de coração, ficou um mimo, um mimo, um mimo, muito lindo. E aí, para acompanhar o pastelzinho também, eu coloquei esse sachezinho de maionese. Aí, gente, a pontinha do pastel ficou um pouco para fora, tive que amassar ali, mas deu tudo certo, fechou direitinho, né? É muito prática, tem bastante espaço essa lancheira, é muito, muito boa, a gente tá amando. E aí, gente, ela deu a ideia do suquinho de morango. Então, eu tô fazendo um suco de pó mesmo, né? Esse estangue. E aí, coloquei ali na garrafinha dela. Agora, vamos pegar a lancheira, colocar tudo isso dentro. Peguei a lancheirinha, o potinho lindo, coloquei ali em forma de bala, vocês viram, gente, de bombom, que coisa mais fofa, né? E aí, guardanapinho, que não podemos esquecer, a toalhinha também, muito, muito fofa, essa é a favorita da Alice, então tinha que mandar no primeiro dia, né? E aí também, gente, aí vai a garrafinha de suco dela. Também, gente, olha que coisa mais linda. Essa garrafinha também é nova, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhadinha nela. Então, gente, essa garrafinha tem água. Obrigada por ficar até aqui comigo e até o próximo vídeo, gente! Tchau! Todos os amiguinhos que estão começando as aulas, tenham uma boa aula, amiguinhos! É isso aí!